Então? Então eu... Pensei naquilo que tu me disseste. Te chamaste-me linguista. É o que eu acho. Mas achas mal? Se eu te disse que nós não podíamos ficar juntos foi porque pensei em ti. Tu nunca tias habito a orar à congregação. As pessoas lá são... São diferentes. Mas são um bocadinho... São um bocadinho fechados para as pessoas de fora. Joana, eu não tenho conseguido dormir, eu não tenho conseguido trabalhar. Só de pensar que tu estás chateada. Ok, eu não estou... Tu achas que eu não me importo contigo, mas eu importo. Muito. Eu não estou só chateada. Estou triste. Principalmente estou triste. Pelo menos podemos ser amigos. Não. Não, não podemos. Porquê? Não vou aliviar-te da consciência, Ruca. Fizeste a tua escolha. Yes, ei. Eu não entendi você. Eu não estou a fazer isso. Eu não sei. Não sei das vezes. Fugir de tantos dias tão igual Os que passam, os que valem não Sabemos quando Na chassão